Muralha Você foi desafiado 50 ovos É o maior recorde do Youtube brasileiro E aí, se eu tomar esses 50 ovos o que eu vou ganhar? Ela vai tomar 10 Vai ter que ter um cachezinho aí Você 10 e o... Cadê o médio? Vou botar pro cavalo E você foi desafiado o cavalo Eita E agora? Quantos ovos? Você? 50 só E o cavalo? Com o cavalo eu vou botar 15 Pra que? Mas eu fui desafiado pra que? Dá pra tomar 15 ovos Não, só tomar Se você tomar é 100 reais Boa 100 reais 10 ovos? 100 reais também Agora é o seguinte viu Se ele não tomar o dele Ela não tomar e eu tomar eu vou ganhar todo mundo né? Pode ser Você vai ganhar 5 reais 5 ovos 5 ovos 50 reais Mas vai entrar o desafio pai? Não mano, meu estômago é fraco Tem que entrar Tem que entrar pai Tem que entrar pai, tá todo mundo aqui Não pai, começa 50 então, tá garantido? 50 quanto o quê? 100 reais É, 100 reais Eu vou entrar Caraca Caraca, eu vou perder dinheiro Entrou pai? Entrei Você Como que é a 10 ovos? Você não pai, você tá de dieta Você já perdeu Já perdeu Você já perdeu Tomar ovo Você quer dar quanto pra ele? Você tem que dar Desafiou Desafiou Ele vai tomar 20 ovos E eu vou dar 50 reais a ele É pouco Você vai ganhar 100 mil e não passa pra ele Brincadeira? Aí eu vou ficar com o bucho aí de hoje Eu vou perder 100 pontos 20 ovos você tem que dar no mínimo 200 20 ovos No mínimo 200 Tá bom Eu dou 100 se você perder E aí? Aí tu vai dar 100 Não, aí não É então Tô quebrado pai Tô quebrado pai Ei, agora tem que ter um tempo pra tomar os ovos Tem tempo? A outra vez a galera ficou... O Will passou quase um dia pra tomar os ovos, pai Não, não, que isso Um minuto Um minuto A regra Pra eles eu acho que ele não pode tirar da boca Assim ó, tem que beber e engolir já era Tem que ter um tempo Galera, vamos ver o que vai dar isso aí Primeiro vamos comprar o ovo Toma aqui no tacadão Senão não vai dar ruim Comprar ovo Cadê a listinha, ó, sério? Tá aí? Massa, fala pra nós aí que vai ter que comprar Isso, ó Frango Frango, ovo Macarrão Pano de chão Pano de prato Produto de limpeza Pano de pia Azeite Aveia Flanela Coca Zero E suculante O cara tá com, pai Tá morto, velho Desafio pra ela comer um pedaço de figa Mas agora crua, alê, no ao vivo Eu e tu, metade de cada 50 reais 50? 50 Aqui ó Sacou Dinheiro, dinheiro Dinheiro Vai comer um metade do figado Você vai ganhar 50 reais Qual tamanho do figado? Deve dar um palmo Tá louco, eu vou comer isso? Eu vou escolher Tá louco, eu vou pagar uns 50 reais Vou ver isso aqui só A última vez que você veio aqui, você perdeu quanto? Quase mil reais, pai Quase mil reais Os caras gostam de apostar Siga-te, rapaziada Tamo aqui no Atacadão Fideriza no like Fideriza no comentário Se vocês querem mais desafios aí Deixem nos comentários aí Ideias de desafios novos aí Tamo aqui no Atacadão Fideriza no like Tem Toguro, tem todo mundo Tem a Troop E o Toguro tem like Fideriza, fellas Tem o cavalo aí morto, pai Que que aconteceu? Morto, mano Tô de gadafa Vai tomar pré-treino amanhã Quando acordar pra ficar Tem amizade, tem tudo Fideriza Amor aí dos dois, ó Isso aí que é a casa maromba, fellas Tamo junto, Fideriza Bruxaria tá acontecendo E por onde eu passo arrasto multidão Revolução continua crescendo E hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável Com toque de bruxo Quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração Isso é resultado 50 reais pra pegar uma mulher dentro do mercado 50 reais pra pegar uma mulher dentro do mercado? Na íntegra Na íntegra? Pai, cuidado com as mulheres casadas, velho Na íntegra Vai que eu vou de longe Esse cara vai arrumar confusão, rapaz Esse Fabrício aí, ele... Acho que a testosterona do bicho tá sobrando aí, velho O bichão chega junto mesmo aí, velho Quanto tá o ovo aí, pai? Tá... 95 reais 370 ovos 360 ovos no atacadão, pai Você vai tomar 50 ovos mesmo, velho De uma vez Maior desafio do YouTube, mano Federiza no like se vocês querem mais desafios desse aí Morar é o imorrível, cara É o cara que tomou... O único cara que sobreviveu as doses de pré-treino Então... Vai ficar aí até quando na Casa Maromba? Até dia 26, pai Então a gente tem que ir até dia 26 pra testar a morte dele É... Se não morrer com isso, não morre mais Então a Casa Maromba tá aí no rolê Comprar os ovos aí Tão comprando frango também Não é frango... Você vai de frango? Quanto... Rapaziada, hein? Quanto tá o frango, pai? 9,80 9,80 Tão pegando quantos quilos aí? 24 quilos Porra, velho 24 quilos 24 quilos não Tem 32 quilos Espera que dê umas 3 semanas Vai dar um mês com uma espada de gente na casa Um mês Demorou Senão vai ter que vir direto Vim direto Não demorou isso aí 10 caras na casa 10 caras 10 caras na casa O cara quer que dure um mês Só cheirar o frango Vem de comer e cheirar Faltou o que? Faltando cálculo Um cheira, o outro mastiga O cara falou que esse engenheiro aí tá ruim, pai Tá difícil Falou, viu, mano Esse engenheiro aí Esse engenheiro aí Tá quebrando o prédio, mano Fazendo marketing agora, pai Bora, bora Agora os ovos Cheirar porque da última vez Qual foi o problema da última vez? Da última vez a gente pegou uma Uma caixa de ovo dessa aqui Que tava podre A metade Vem de cheirar antes Que aí Qual foi, pai? Vamos ter que abrir porque da última vez É, a última vez que a gente levou Tava Estragado? Podre Tava Tava a prestação Tive que vir Tive que vir trocar E aí Agora tem mais equilíbrio Se garante Tira um aqui ó Menos um Troca a caixa Troca a caixa Troca a caixa já Troca um, pai Só um só Troca a caixa Olha o cheirão Olha o cheirão Ah, tá podre Podre a caixa Troca a caixa Troca a caixa aí Tá saiu um desafio legal Pra sair uma foto de capa legal Os caras gastaram até com Gastaram tão chique nesse YouTube Gastando dinheiro até com foto de capa Caramba aí ó Só pra sair eu vou Vai 50 ovo, galera 50 ovo dá um litro, galera E no final você vai desafiar, não vai não? Qual que é o desafio, pai? Deixa lá, acompanha até o final Comprei não, acompanha até o final Fica aí pra acompanhar a final Mas você vai desafiar aí ó Comprei aí galera também antes Vou dar essa compra aqui da Casa Maromba Sabonete É, leite É, Dona Benta Macarrão Vai dar conta isso aí, velho? Aqui da Casa vai dar pesado, hein galera? Ó 150 Tem uns frangos ali ó Quantos quilos de frango pegou, pai? 30 30 quilos? 800 e Passou o ovo já, moça? Não, é uma caixa, né? Uma caixa de ovo Passou o crédito, moça? Passou o crédito, moça? Só o atacador e carregar Débito fácil Será que tem? Não é nem o... É da poupança mesmo Provou? Provou? Trincou, hein pai Passou, velho Passou na raspa, mas passou Passou na raspa da velha, mas passou Quanto deu? 930 Raja frango também E as cadeiras? As cadeiras também, né pai? Passa depois, passa outra, vai Quatro cadeiras também, pai Pra casa, Maromba lá Quero ver no que vai dar isso aí, galera O maior desafio do YouTube 50 ovo, velho É ovo pra caramba, velho É ovo pra caramba, velho Quentei dentro da parada e bebi de novo Vômito com ovo e tudo Mas eu vou pra cima e vou cumprir esse desafio No mais rápido sem mimimi Quanto você quer pra raspar esse cabelo, pai? Cinco mil reais A gente pega o dele e faz uma doação Tira esse arquinho pra ver como tá Tá grande, pai, eu não cortei não Cinco mil Parece um arbusto Parece o quê? Um arbusto? Parece que o meu cabelo não, pai Tô brincando, tô brincando Tô brincando, tô brincando Ele é o Sansão de ter um burro Você vai pegar os ovos agora? Tá aqui a banana Aqui, galera Vai comer, né? Isso é uma dica que eu falo pra galera Porque, ó Aqui, ó A gente chega lá e vai gravar já o vídeo do Netoguro Isso Então, gente, eu já comi três bananinhas aqui Acho que faz uma hora de relógio Só pra dar uma estabelecida, viu? Que o bicho vai pegar Porque se você fizer esse desafio em jejum, meu amigo Já era, não faz Tem que comer Lembrando que o meu sobrado aqui vai comer 15 Netoguro E a maçã é 10, né? Pô, mas eu vou ganhar dinheiro, né? Que isso aí... Mas se não cumprir, tá fudido Não vou cumprir Não vou cumprir É só uma, mas tudo no jogo, velho É? Vou tomar esse trem, sim Murário, você não corta? Quanto você quer pra descolorir o cabelo? Oi? Descolorir pra Feira do Brasil o Trend Fit? Qual é a cor? Amarelo, igual o do... Eu arrumo pra você já Pra nós ir pra feira, sim Com o bigode também Quanto? Quanto você quer? 500 reais Qualquer cor que você quiser Rosa 500 reais eu faço Eu vou arrumar esse skate de pau, pai De alguém, mas você vai pintar esse cabelo A cor você diz, pai Você vai? Você ainda bota uma calcinha por debaixo do short Ixi Sou ruim É malice Como é? Não vamos treinar, né? É isso aí, galera Chegamos aqui em casa A galera tá aí toda Começa a comer no quem? Vai, Marcelo Você Número 10 10 ovos Como que é? Tá com chulé? Tá com chulé e minha cravada A gente viu o cheirinho de chulé fresquinho Frié, fresco Qual o pé de hiena? Hiena lá, tá ganhando lá Bora, filha Vamos embora Ai meu Deus do céu Eu só queria fazer minha unha Bora montar, pai Monta lá, você É eu que vou montar uns 10 ovos agora Você vai montar nada não Sai, Muralha Eu não confio em você, sai fora 10 ovos Eu vou quebrar 10 ovos Não, você não vai quebrar nada Você não vai quebrar a sua mão, sai Não é eu que vou escolher meu ovo Aqui, o ovo aqui, filho Depois ele fica colocando comida de hiena Bora Bora 10 ovos Não, não vai quebrar ovo, pô Não vai quebrar ovo, pô Não vai quebrar ovo, pô Já põe no lixo Já põe no sinal Põe aqui Põe Põe em gravar Põe em gravar Tá contando, teu gosto Tá contando 3 Demora muito pra quebrar ovo, essa menina Mas eu tô com o pé de fato, né, mano Pé de fato, cara Pé de chato Pé de cachaceira Tá treinando, eu mostro pra você Tá Quero ver depois dos 10 ovos Essa marra toda Mas tem que ser com casco, mulher Não Quantos deu aí? 9 9 9 não, pai 9 não Caramba, gente Deixa eu ver Gal da bexiga Não, põe pra ver se fica bonitinho Tá parecendo a palminhinha Tá parecendo a palminhinha Palminhinha, vai Que dinheiro casado Eu vou te emprestar Você vai emprestar de novo Vamos lá, rocha Pera aí Se você tomar 10 ovos, sem pau Ela vomita Ela vomita Tá montando Ela vomita Só bebe Eu sei, teu gosto Que lascou, pai Respira fundo Caveira, pai Abre a garganta Eu não sei E ela vai dizer chupa no final Tu vai ver Não, deixou ali Se vomitar, não toma Se vomitar, perde 100 Tomar no seu cu Ei, volta Ei, volta Aqui, aqui, aqui Não Opa, opa, pai Opa, pai Eu vou pegar Pra falar uma máscara Chupa Sou mais máscara que muito máscara Eu ganhei 100 Ai, tá ligado Você é cavalo, pai Marcelo, pelo dinheiro Feliz Oh, caramba Eu faço pelo dinheiro Só pra mostrar que sou melhor que vocês Nooo Cuidado, dinheiro Caramba É, tá ligado Vou pegar o de cavalo agora Agora os 20 do cavalo Caralho, cara Eu nunca fiz isso Esse eu quero ter prazer em quebrar Ela é braba, viu? Nunca vi que ela é tão braba Eu ia ver se tem foda aí, hein, mano Se tiver foda Dois Já é Se tiver, vai junto Três Três Se eu conseguir tomar os dez Você vai tomar os cinquenta, é isso? Quatro É Quatro Quatro Caralho, é só botar que acabou Tendo da mão Tendo da mão Já que tu botou essa mão aí, moleque Cinco Será que foi na macaxeira? Foi Seis Dois Caralho Ô, moleque Tu tá fazendo de qualquer jeito, mano Oito Ele tá jogando casca junto Tá jogando casca Que é dificultar o bagulho aí Caralho Caralho Vou tomar esse Para que a nota Mostra a ideia As notinhas aí, velho Caralho Seisão, pai Doze Doze Caramba Quentos anos Cinco Vinte Quem é Bahre ? Quinze Eu tô tremendo por ele Pra vomitar Eu sei, povo Não, mas era quinze, pô Era quinze Não é quinze velho Isso aí foi vinte, cara Seisão Eu vou pra ganhar esse Seis Dezessete Se eu tomar dez jogo o game também Se você perder o quê que você faz ? Raspa o cabelo de novo Não, não vai acertar, velho. Gente, vai vomitar duas vezes na minha contagem. Boa, rapaz, tem um puto aqui. Primeiro mostra aí o seu troféu, o cavalo. Mostra aí o tanto de ovo. Vomitar duas vezes? Sim. Quantos litros tem aí, pai? Dá pra ver? Caralho, velho. Meu Deus do céu, nunca tomei tanto ovo. Posso ensinar você? Pode. É o seguinte. Se você ficar sentindo o cheiro, não vai. Faz de conta que isso aqui é uma periquita, pai. Cheirou, cheirou, cheirou. Bota na boca que vai de caralho, velho. Eu tô suando, vamos lá. Vai no biquinho, o cavalo, vai no biquinho. É mais fácil, né? É mais fácil o biquinho. Chega o cavalo, chega o cavalo. Não sente o cheiro. Calma, velho, calma. Vocês estão me impressionando. O Marcelo tomou em menos de dois minutos. Oso. Bora, cara, tem momento que não ouvir tá todo o bichinho. É vinte, vinte ou vinte. Mas tem quanto, pai? Eu vou abrir aqui pra você contar. Calma, velho, eu vou tomar. Caralho, velho. Caralho, menino, menino, pô. Ô, mano, tomando bomba pra caraca, bicho. Já pulizando até na orelha, velho. Bora, velho. Calma aí, calma. Não é cavalo, velho. Tá fumando, né? Esse cavalo é de quanto giga? Esse cavalo é de quanto giga? Calma, velho. Ah, calma aí, velho. Calma, velho, eu vou tomar, eu vou tomar. Calma, velho. Calma, velho, calma aí, velho. Caralho, você não sumar no lugar, velho. Abre o lixo, ô, velho. Ô, velho, calma aí, velho. Tô burro de outro pra gente falar. Outro foi muito ruim, cara. Eu não sei, velho. Abre o lixo. Nossa, ele parece que tá bêbado, velho. Vai, pega, pega. Calma aí, velho. É faca na caveira, pai. Esse cavalo é hélico. Não é bruno, pai. É cavalo de raça. É cavalo de raça. Não fecha a cartão. Vai, cavalo, não fecha a cartão. Vai, vai, vai. Vou botar o fogotó, fogotó. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. E aí, Will? Será que ele vai... Não, 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 não. Eu vou ganhar 200, pai. Ele vai chorar. Eu vou. Eu tenho até em tempo, porra. Eu vou. Eu vou. Olha, põe, nossa porra. Chegou. Chegou na hora de dormir. Vira, vira. Mas com esse biquinho não vai arrumar nada, pai. Um biquinho fraco da tua mãe. Olha que parte. Se vomitar, já perdeu, pai. Tem que vomitar dentro. Boa, cavalo. Começou a suar, viu? Começou a suar. Pô, eu tô rindo pra caralho, velho. Ele vai vomitar, tua bula. Passa. Pode me dar, pode me dar. Mas vou vomitar sim, pai. Eu conheço de longe, mano. Sou especialista. É três anos tomando o ovo seguindo, pai. Chama, chama, chama. Chama, chama. Não, não faz isso. Calma, velho. Caralho, vocês estão pesando da mente, velho. Eu vou vomitar dentro, tá? Eu que desculpa, velho. Nossa, mas é ruim, velho. Fomita, chama. Chama, chama. O cara tá tomando a de piscina, cavalo. O que a gente tivesse tomado a de piscina. Vamos tomar, vamos tomar. Ih, perdeu, pai. O cavalo desanimou, perdeu. Tem 200 contos pra mim aqui, pai. 100 contos. Vamos tomar. Toma, não, não. Toma, não, não. Você dá mais quanto, Murado? Ele vai vomitar com a de longe, pô. O cara tá suando. Ele tá degustando o ovo aí, pudeu. Agora é caveiro. O cara que tomou ovo degustando. Eu não consigo. É por mês, por mês. Foi por mês. Acabar por mês. Não, não, não. Tem que virar. Ele vai sair dando coisa. Olha, tá lá. Parece quando eu sinto o gosto da gemma. Ele tá suando, pai. Ele tá suando, pai. Ele tá chorando. Ele tá suando. É, vai vomitar. Quer puxar comigo? Ó, ó. Ó, ó. Para, você tá aqui. Ó, não, mano. Não tô falando não, pai. É porque eu conheço. Eu sou especialista. É sério, mano. Esse é o maior morador aí, ó. Esse é o mesmo. 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 O Cavalho tomou banho de piscina, velho. Ele pra caralho. Parece aqueles porcos do galinheiro. Ele tá degustando os alfinhos. Bora, Cavalho. Motivação, mano. Tá inspirando milhões. Cabo de lixo, alguém. Eu conheço o cara como toma uma roupa. Não, ele não. Não, ele não. Ah, vomitou. Vumitai não. Calma, velho. Será que ele tá fazendo esse paciente? Ele tá arrepiado. Vou matar, vou matar, vou matar. Minha, minha, minha. Tem filha pra tear, esquece não. Meu irmão. Tem que ter motivação, pai. Tem que ter motivação, velho. Calma, velho. Ah, não. Você assistiu o que eu pensando no evento. Não, tá chorando, velho. Vamos acabar, velho. Vamos tomar, velho. Que troca que eu tô tentando tomar, velho. Eu pego sem tampo, moleque. Sabe por que tu é fraco, pô. Você é frouxo. Vai tomar, mas tu vai tomar. Toma essa porra, meu irmão. Tu é cavalo, cacete. Faca na caveira, pô. Guarque. Depende só de você. Aí, Tomu, tu acha que ele vomita? Eu acho que não. Porque é posto, tá calmo. Ele vomita, ele vomita. Oh, 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 oh. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Quem tomar, ganha 100. Agora, o pai aqui. Galera, lembrando que é... Ah, vem para ela aí. Ele tá sonhando, pô. Tô mal, velho. Caralho, velho. Pega lá a cartela de ouro. Vê se os pés agora, pô. Agora, a curada... Quantos? 50, pai. Sem corte. Faz o seu, pê. Quer fazer o dele? Um rápido. Quero, não. É, mas ele ainda tá mais dado. Pô, mas quem vai levar 100 aqui? Não, eu. Se eu tomar, eu vou levar uns 200, pai. Ele não tomou, não. Lembrando que ele já deve 100, né? Ele não tomou? Ele já tomou, deve 100, pai. Então, tu vai cá, cara. Tem uma cartela aqui. Toma cartela e meia, né? É. Quer fazer o ovo dele? 50 ovos. 50 ovos na íntegra. Galera, lembrando pra vocês. Primeiro. Puta que pariu, vem um podre, pai. Só tiver me tiro aí. Tô me tiro, não. Queiro ovo? É podre. Puta que pariu, pai. De primeira, cara. Caiu é gol. Caiu é gol. Caiu é gol. É um muralha, pai. É um muralha, mano. Viu, cara? De primeira, o novo podre, cara. E aí, bebê, eu vou ficar com os 200 pontos. Como você tem escômago, né? Tem que tomar gol, mano. Para ali. Como que seu escômago é esse? Se ele não aguentar, eu fico com os 200 dele? Você é louco. Pega uns podre aqui, taca com uma casca. Como que seu escômago tá vivo ainda, mano? Caralho, outro ovo quebrado, galera. Caiu é gol. Tá podre. Tá tremendo. Tá gostoso. Tá tremendo, cara. Tô me recuperando ainda. Ovo, ovo, cara. Da hora. Tá com cheirinha e... De sucesso. Põe 20 aí. Quantos tem até agora? 30, 30, 30, pai. 30? É ovo. É muito ovo. E tem 3 ou 1. Lembrando é o seguinte, eu vi muito negro na internet fazendo um vídeo de ovo, mas a galera tem corte, pai. Isso. Aqui é na íntegra, aqui tem corte aí. Tem várias galera filmando, cavalo aí na íntegra. Esse era o maior desafio do YouTube? É. Não, o verdadeiro, né? É. O verdadeiro. O que vale com corte é bom, né, pai? Agora... Dá pra segurar pra ver o peso aí? Eu vou ser se... Pega a balança aí, gente. Ele gosta tanto de um caneco que eu rio pra mais cesta. A morada é grande. Vai morrer, pô. Não. Meu mestre é foda. Ovo ou não mata? O morada. O morada tá suando só. Só de comer... Esse aí quando o cara punguiza... Começa a suar. Muito foda, o cara não tira mais. Caiu, premiado é bom. O cara é casca grossa. Caiu, premiado é bom. Se for, né? Não, se for, né? Só se for, né? Nem 10 de barba, certo? Então... Já tomou 10, pai. Vamos botar o quê? O celular? Não. Agora é o seguinte, morada. Você tem que desafiar alguém aí. 5 gramas de gordura em 78 calorias. Acabou. Não, ninguém vai te segurar. 78 vezes 50, pai. Já deu 50, já? É, não ganha. Quantas calorias tem, pai? Espera aí. Esse lá do fogo aqui, pai. Desafio o caminho em... 4 mil calorias, pai. Tá, pai. 4 mil calorias? 3 mil calorias. Pensa aí, pensa aí, pensa aí. 2 quilos. É, tô grito. Que sorte que eu me engordei com aquela... 4 mil calorias lá, hein? 4 mil calorias. 3 mil calorias? Vamos lá. Galera, lembrando que... É o recorde. É. É o recorde. É a última vez que eu gravei isso aqui, eu tomei 45 ovos. Ficou uma oração antes, agora eu vou fazer uma oração pra tomar isso aqui. É coisa séria, é brincadeira mesmo. Faz a meditação, pai. Concentração. Peraí, o cara falou que é sério, pai. Tá tudo na mente, pai. Alô, não levou um toazo. Meu Deus. E morreu. Peraí, pai. Peraí, peraí. Passei oficial, alguém cronômetro aí. Vai que é o recorde mundial aí, né? É o seguinte, outra vez eu tomei menos de... Vai pesar de novo, né? É, pesa só de novo, vamos ver que não alterou nada. Na última... 10 quilos e 74. 50 ovos. Quantas calorias? 4 mil calorias. A galera faz desafio. Cobut Itz, né? Que é o brother lá do youtuber lá, o comedor de várias áreas de parada, né? Marca ele aí, galera. Vamos lá. Matheus, 50, mano. É. Isso é pra vocês aí, viu? Vai. Vai, Matheus. Não, mas tá aqui, rapaz. Não, mas tá aqui, rapaz. Tem seguro de vida no nome de alguém? Eu posso embargar agora É o último caminho Passou da metade da metade Ruladinha fina a muralha Vai muralha, só mais um pouquinho Agora é só o chorinho É o choro, galera Pensa que é uma piriquinha Aí muralha, tá acabando Só mais um pouco É o chorinho Segura, segura Segura aí Segura Grita, grita Não Segura Uma respirada Perdeu Perdeu Ele Ele Tá tudo na cabeça Tá tudo na cabeça Você é louco? 200 conto pra mim? Não, não sai só É 200 conto pra Marcelo? Vai perder a pulver Respira, respira Pra não vomitar Pra não vomitar Levanta a cabeça Respira Não 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 Já foi Já foi, pai Já foi, pai É 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 Há Já foi, pai! Tem algo a falar agora? Suando pra caramba, hein? Desafia alguém aí que te desafiou anteriormente, pá! Tem que fazer um dinheiro agora! Desafiei aquele cara da comida lá! Já desafiei! Manda algum recado aí, pai! Pra Deus, você quer falar com Deus? Que eu ia suando aí, pai! Muito ovo, pai! Ovo daqui, ó! Suadeira! Mostra a barriga pra não viver! Foi dois quilos aí, pachou aí! Tá tremendo aí, velho! Vai sobreviver? Agora vamos pra academia treinar a perna! Treinar a perna o quê? Soltar os peiros que ele sabe soltar, né? Quer treinar comigo? Agora eu não tô entrando mais, viu? Vixe! O segredo é... Não, não vai cair! Não vai cair! É... Vixe... Vixe... Calma! Vixe! Vixe, vixe! Vixe, vixe! Então, galera... Parece coisa que não faz! Vixe! Saca a camisa, pai. Saca a camisa, pai. Tá só no ovo. Olha só. Dois quilos, pai. Quatro mil calorias. Será que o abdômen não aparece? Nossa. Pô, mano, tá só no ovo, hein? Que? Reparo. Sentindo o fio vivo, pai. Como que é, pai, a sensação? Dá pra resumir aí a sensação? É tipo ser mordido por uma cobra? Pai, é o seguinte, cara. Tem que ter foco, né? Duzentão ganhou? Só eu sei o que eu tava pensando aqui quando eu tava gravando aí, ué. Ganhei. Campeão, duzentão. A última vez você perdeu quanto na casa? Perdi quase mil contos, pai. Galera, lembrando, meu. Tem neguinho falando merda no vídeo. O neguinho foi obrigado a nada. Ei, pô, mas tá fazendo isso pra aparecer. Nada a ver aqui, galera. Todo mundo... Foi? Ah, desde 2012, pai. É brincadeira. Mas eu acho que, Duda, da sua vida inteira, os desafios mais foda foram aqui, pai. É aqui, pai. E eu comecei, né? Eu comecei. É, galera, lembrando que não foi Toguro que mandou fazer, não. Eu comecei com a zoeira aqui. Fala, não foi, galera. Apóstolo com a galera aí e é isso aí, meu irmão. E qual o segredo agora? Dormir? Eu vou procurar um lugarzinho ali pra não deitar, pai. Que vai bater quando o ovo começa a bater, pai. É muito arroto. É muito peso, pai. É quatro mil calorias, velho. Quatro mil, né, pai? Ovo pôde, né, pai? Ovo pôde, né, pai? Quatro mil calorias pra ele, mano. Vamos tentar recuperar esse valor aí. Trezentos contos. É de aposta. Tamo junto. Fideliza. É nóis, fellas. Sem cortes, hein?